Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de ajuda Pra você que tá jogando aquele seu joguinho e tá sentindo que as vezes o joguinho trava, o joguinho fecha do nada No seu Xbox 360 e você precisa limpar o cachê e você não acha essa opção no teu videogame Então se você curte esse estilo de vídeo já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal pra pôr essa aí pra gente aqui E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Seguinte então galera, muito simples tá Vocês podem estar logado ou deslogado pra fazer isso aqui Vocês vão ter que vir aqui até o menu principal do Xbox E arrastar até a última página aqui que é configurações Aqui em configurações vocês vão clicar em sistema tá Clicou em sistema vai aparecer todas as opções aqui Na terceira opção, armazenamento, você dá um clique com o A Deu clique com o A, vai aparecer todos os dispositivos aqui do seu Se você tem mais de um dispositivo, aonde que o jogo está? O jogo que tá com problema que você quer limpar o cachê Então por exemplo, o meu jogo que está com esse problema, que eu quero limpar o cachê Está no disco rígido, então a gente vem aqui e clica com o Y tá Não clico com o A tá galera, vocês vão clicar com o Y em cima do dispositivo disco rígido Cliquei com o Y, logo aqui a terceira opção já vai aparecer limpar o cachê do sistema tá Você dá um clique para limpar o cachê do sistema, isso fará uma manutenção dos seus dispositivos E se você quer, clica em sim aqui depois tá Clicou em sim, ele vai dar uma carregadinha, vai estar executando a manutenção e prontinho Já limpou o cachê do sistema tá galera Então aí, tomara que dê certo pra vocês, que o seu jogo não dê mais BO E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa aquele seu like Se inscreve no nosso canal pra ver se é pra gente O seu feedback aqui no nosso conteúdo sempre é fundamental E tamo junto, é nóis que tá, nóis que fica Abraço por trás, beijinho no popote E fui!